Já tá na hora, nós vamos lá e embora Acabando mais um programa, mamãe, diretamente em Pequim Ao vivo aqui na Cidade Proibida Agora exatamente 4h58 amanhã aqui em Pequim 5h58 aí no Brasil da tarde A gente acorda muito assim cedo Amanhã é domingo, a gente vai carregar a pedra pra baixar o chifre Eu acordei toda desorientada É porque aqui é desorientando os orientais E pra acabar com o chá de ouro aqui em Pequim Na Cidade Proibida Segunda-feira tem mais espetinho, carne de cachorro Tem mais tudo pra você E a gente vai ali agora num guardinha Dá uma dedada nele A polícia Porque a polícia aqui em Pequim não tem arma Então a gente aqui anda armado aqui na Sorte Bata no Preto Tchau Brasil, tchau Brasil É segunda-feira É Já tá na hora Vai rumo salvar e bora Vai rumo Vai E aí